É uma assim, isso mesmo. Moradores da zona rural de Esperantim, na cidade mais ao norte do Tocantins, temem perder os animais que criam para sobreviver por causa das enchentes que atingem todo o extremo norte, a região do Bico do Papagaio. Vídeos feitos pelos ribeirinhos mostram o gado cercado pela água, sem conseguir fugir e tendo que ser arrastados nas laterais de barcos pelos moradores. As imagens são de assentamentos próximos ao rio Tocantins. A situação é crítica nas comunidades de Lago Preto, Embaúba e Boa Esperança. Todas as famílias que moram por lá tiveram que deixar as casas com a água já na janela e se refugiar com parentes na cidade. O balanço mais recente da Defesa Civil indica que não há informação precisa sobre o número de desabrigados e desalojados em Esperantina. A cidade é cheia de povoados remotos e de difícil comunicação, o que dificulta o resgate. Segundo os moradores, pelo menos 300 cabeças de gado foram retiradas de fazendas e colocadas em áreas um pouco mais elevadas. Os proprietários não sabem se isso será suficiente, já que o território do local é plano e continua chovendo forte. As estradas rurais estão com trechos de 8 quilômetros debaixo de água. O drama em Esperantina reflete o que já é observado há dias em outras cidades da região. Praia Norte e São Miguel estão com casas embaixo de água e moradores usando barcos como caminhões de mudanças para salvar o que podem. Moacir!